Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre alta da inflação pode induzir o Banco Central a elevar juros básicos da economia pela primeira vez em 7 anos. Com isso, uma cascata começa a se preparar. Juros começam então a se preparar para subir, ou seja, quem está buscando por imóveis com juros baixos pode sofrer um impacto com essa notícia. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Oi, todos os inscritos do canal Alta Renda. Meu nome é Aline, eu sou de Porto Alegre. Eu queria agradecer ao Leandro as dicas que ele me deu e aos cartões que eu consegui. Muito obrigado, Leandro. Continue assim. Gente, conforme já fiz vídeo nas lives, fiz vídeo falando para vocês referente à economia, referente ao seu imóvel, que neste momento vem sendo a melhor prática em comprar imóveis, uma vez que os juros estão muito baixos. Então você pega aí a taxa de financiamento total, acaba ficando aí na casa dos 7, 7,5% total, enquanto no passado poderia chegar a 9,5%, 10,5%. Então quando você vê aí um juros reduzido financiando imóvel a 6,25%, 6,45%, 6,99%, você está vendo que está sendo a melhor performance para comprar o imóvel com juros baixos. Há tempos que não se vê juros baixos para compra de imóveis, como agora. E agora uma notícia, eu quero ler com vocês, um pequeno trecho da notícia, onde a inflação pode começar a mudar as taxas de juros, elevando então as taxas também para financiamento imobiliário. Vamos lá. O Comitê de Política Monetária anuncia a decisão na próxima quarta-feira, dia 17 de março, o mercado prevê aumento de 0,25 ponto percentual para 2,25 ao ano. O movimento pode frear economia ainda mais. A forte inflação dos alimentos, dos combustíveis e do dólar, somado à tensão política, pode levar o Banco Central a aumentar, nesta semana, os juros básicos da economia. Caso se confirme, será a primeira elevação em quase sete anos. A decisão do Banco Central sobre a taxa Selic, que tem por objetivo conter a inflação, será anunciada na próxima quarta-feira, dia 17. A última decisão do Comitê Política Monetária, o cupom, que elevou a Selic é de julho de 2015. Na ocasião, a taxa passou de R$ 13,75 para R$ 14,25 ao ano. Depois disso, entremeada com períodos de estabilidade, a taxa caiu a atingir a mínima histórica de 2% anuais em agosto de 2020. Esse patamar foi mantido nos últimos sete meses. Segundo a previsão da maior parte dos analistas, em pesquisa efetuada pelo Banco Central, na última semana, com mais de 100 instituições financeiras, a expectativa é que a taxa suba para 2,25 ao ano, na próxima quarta-feira. Há economistas, então, no entanto, que prevêm um aumento ainda mais expressivo, para 2,5 ou 2,75 ao ano. Os analistas avaliam ainda que essa poderá ser apenas a primeira elevação da Selic, que serve de referência para o mercado financeiro. A previsão é de que a taxa suba para 4% ao ano, até o fim de 2021, e para 5,5 ao ano, até o fechamento de 2022. Caso se confirme, então, a elevação da taxa Selic, também eleva-se os investimentos das pessoas que estão aplicando hoje em CDB com 100% de CDI, uma vez que eles utilizam a taxa Selic como um termômetro. E vocês sabem que a 2% hoje, quem está aplicando dinheiro em CDBs, CDBs com 100% de CDI, acaba, em alguns momentos, perdendo dinheiro, né? Inclusive na poupança. Então, com a taxa Selic subindo, caso se confirme essa taxa alterando aí até o final do ano, caso chegue a 4%, com certeza os financiamentos imobiliários, os investimentos acabam subindo, então as taxas de financiamento imobiliário, podendo aí, saindo dos 6,99%, podendo chegar a 7,5% a 8% ao ano, dependendo da instituição financeira do banco, e também os investimentos aplicados em CDBs, LCI, LCA, poupança, também acabam melhorando um pouquinho, uma vez que a taxa Selic também sobe, né? Então, com isso vai ser uma cadeia na economia aí também. Principalmente para as pessoas que estão buscando pelo seu imóvel com juros reduzidos, pode acontecer da inflação subir também aí as taxas de financiamento imobiliário, né? Então, qual que é a dica, né? Se se confirmar na quarta-feira que o Banco Central vai elevar a taxa Selic, então é interessante que vocês também busquem pelo financiamento enquanto existem ainda essas taxas reduzidas, né? Porque os bancos estão trabalhando com juros reduzidos, nunca se visto durante esses últimos anos, né? Então é importante aí que vocês fiquem atentos, principalmente para não pagar mais, se você está buscando agora, acelerar um pouquinho mais rápido aí a sua procura, pelo menos bater o martelo para que não haja uma alteração no seu contrato, uma inflação no seu contrato de financiamento imobiliário, tá bom? A matéria é muito extensa, portanto eu vou deixar aqui para vocês, caso queiram ler direitinho, para vocês completarem a matéria. Não dá para poder fazer o vídeo inteiro lendo essa matéria, porque é muito realmente extensa a matéria referente a esse anúncio, tá bom? Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços então. Abraço de hoje vai para nossos amigos inscritos do canal, aos membros Iniciante Pleno, Amo Alta Renda, sou o Black Card Luxo, aqui no canal, Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo, fique com Deus. E aí E aí